Mano, autêntico CA, M2JR, é nóis Ó, disposição, vida bandida, sem opção É correria, se envolvendo na vida errada Não por opção, é quem passou a coroa Sem trampo, nem tinha o dinheiro do pão Noite serena, ele que cai pra pista Disposição, fazendo varacita Deitar no chão e não desacreditar Passa o cifrão pra tu não perder tua vida E dia a dia nós tamo na luta plantado Na boca pra ter o cifrão Porque é nessa vida que eu vou Vários tão privados e vários no caixão Porque é nessa vida que eu vou Vários tão privados e vários no caixão Não quero ibope, só quero condição E quem rouba pedestre, pano, não é ladrão E pros emocionado, nós passa a visão E pros emocionado, nós passa a visão Hoje a estrela brilhou e nós arrecadou Foi mais de cem milhão Ajuda minha coroa, hoje eu tô de boa Gingando de patrão, gingando de patrão Hoje a estrela brilhou e nós arrecadou Foi mais de cem milhão Ajuda minha coroa, hoje eu tô de boa Gingando de patrão, gingando de patrão É desse jeito pesadão É o Gude JR original E essa é nova também? Pega a fita Despertador tocou, eu acordei Muito obrigado Deus, mais um dia de vida Bom dia mãe, te amo muito É sexta-feira então eu vou cair no mundo Peço a benção pra senhora Que Deus me protege de todos os maus É que a quebrada tá sinistra E vários pilantra tão querendo o nosso mal É pequena essa vida louca Mas não tá de toca E vários caguetão vai morrendo pela boca Mas andar no certo tem que ser correto Todos estão no corre sempre querendo progresse Eu só quero ver a minha coroa bem Obter a fama mas sem pisar em ninguém Todos estão no corre, eu não sou melhor que ninguém Agradeço a Deus sempre por tudo que nós tem Eu só quero ver a minha coroa bem Obter a fama mas sem pisar em ninguém Todos estão no corre, eu não sou melhor que ninguém Agradeço a Deus por tudo que nós tem Pega a fita Original Pra finalizar daquele jeito certo Pesadão Sei que a vida é louca e não dá pra voltar atrás Eu vinha em cena, roubar, vi, queria mais Carma na mão, eu me sentia poderoso Mas minha coroa de mim só tinha desgosto Caim em cana, ela menor Minha mãe chorando e minha avó Coração parte quando é dia de visitar Vou sair daqui mãe e eu vou mudar de vida Lágrimas caem no rosto da minha senhora Coração dói ao ver ela indo embora Estou trancado, privado, enlouquecido Como é difícil essa vida de bandido Estou privado, trancado, enlouquecido Como é difícil nossa vida de bandido E aí, mas pega a fita que a liberdade vai cantar Pra todos os irmãos que se contam privado aí Com fé em Deus a liberdade vai cantar A minha mãe lutando, orando pra me salvar Aí na saída a festa é garantida Vai ter uísque, picão e várias bandidas Com fé em Deus a liberdade vai cantar A minha mãe lutando, orando pra me salvar Aí na saída a festa é garantida Vai ter uísque, picão e várias bandidas Pega a fita, é o good IJR original Explode tudo, quem tá é nóis Salve meu mano, Bruninho, QBR, explode!